Bom dia galera, aqui é a soltura das caças da brincadeira de Wanda Fazer a soltura aqui Dia 9 pro dia 10 Ganhador Romário e Neto Caçada dia 9 pro dia 10 De outubro de 2021, a soltura dos bios Xau! Xau e obrigado, devolve a natureza aí Banda pra cá A natureza não devolve Pega pra cá Neto Tem outro, vai outro Bate na bunda dele Xau e obrigado Ele só quer voltar pra cá Ele só quer voltar, ele quer ir pra cá É, vai pra aí soltar lá dentro da serra que ela não volta mais não Xau Tchau, tchau.